Entre estes avanços estão o soro caseiro, o uso da camisinha e as vacinas. Juntos, contribuíram de sobremaneira para a saúde pública. O soro caseiro, que é uma técnica que se faz em casa, para compensar a falta de água no organismo por conta de vômitos, de diarreias, e que causam torturas, dor de cabeça, podendo levar até a morte, é uma medida altamente preventiva, caseira e de grande relevância para a saúde pública. A camisinha é um outro instrumento muito importante para o planejamento familiar, ajudando na escolha da família em relação a quantos filhos, ao intervalo entre esses filhos, a educação, a compatibilidade financeira da família e evitando a gravidez não desejável, que poderia culminar com um aborto clandestino, de grande risco para a saúde da mulher. Além da prevenção da AIDS, de outras doenças sexualmente transmissíveis e de custos elevados na rede de saúde pública. As vacinas reduziram as incidências de doenças infecciosas, tendo uma ação determinante na queda da mortalidade de vida, principalmente em crianças, e elevando a expectativa de vida das pessoas. A vacinação ainda reduz as internações hospitalares, os tratamentos médicos, os surtos e as epidemias, além de estar reduzindo os gastos do sistema de saúde. Também existem, atualmente, novos desafios para nós, como por exemplo, os acidentes de trânsito. Pessoas perfeitamente saudáveis, que de repente precisam de um atendimento urgente. Os acidentes fazem o extremo oposto do que já foi dito, porque eles elevam a necessidade de hospitalização, os tratamentos com medicação, incapacidade permanente das vítimas, além de custos elevadíssimos. E está sendo considerado, inclusive, a epidemia. Nesse caso, não precisamos inventar a roda. Apenas mais educação. Até mais.